Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Kuhlmann, sou biólogo, sou botânico e seja bem-vindo ao meu curso Descobrindo o Cerrado, onde vou te ensinar a reconhecer as espécies frutíferas mais comuns do bioma. Eu acredito que a maior ameaça ao bioma cerrado é o seu desconhecimento e desvalorização. De fato, a maioria da população brasileira não conhece nem mesmo as plantas e animais mais comuns que fazem parte da nossa rica biodiversidade. O cerrado representa a savana mais rica do planeta, sendo considerado um grande jardim, pomar e farmácia viva. Porém, não valorizamos o que não conhecemos. Assim, o primeiro passo para conservar o cerrado é conhecê-lo. Conhecer as suas espécies, as relações ecológicas, sua importância ambiental, as comunidades e povos tradicionais, as plantas úteis com potencial econômico, enfim, aprender a viver de forma sustentável nesse bioma que é um dos mais ricos e antigos do planeta. Este curso será dividido em quatro partes. Na primeira, apresento as características gerais do bioma cerrado e faço uma introdução sobre o que são frutos do ponto de vista botânico e qual a sua função ecológica para as plantas. Na segunda parte, começo apresentando as principais famílias e espécies de frutos do cerrado que são atrativas para a fauna, incluindo nós, a espécie Homo sapiens. E também apresento os grupos de aves e mamíferos que se alimentam de frutos e são potenciais dispersores de sementes. O conteúdo que irei apresentar aqui faz parte dos meus livros, Frutos e Sementes do Cerrado e Espécies Atrativas para a Fauna, uma coleção de guias de campo com fotos e informações detalhadas de mais de 500 espécies nativas de plantas e animais que ocorrem no bioma. Na terceira parte, apresento com mais detalhes as principais espécies de frutos comestíveis do cerrado, falando onde e quando encontrar esses frutos no bioma, de que forma seus frutos podem ser consumidos e também alguns aspectos para o plantio dessas espécies. O conteúdo que irei apresentar nessa parte está relacionado a esse meu outro livro, o Frutos do Cerrado Sem Espécies Atrativas para Homo sapiens, um guia de coleta em que organize as espécies de frutos mais comuns pelo seu meio de frutificação. E na quarta parte, irei apresentar e mostrar como usar as principais ferramentas botânicas que temos hoje para identificar plantas nativas do cerrado. O principal objetivo desse curso é despertar o seu interesse e curiosidade para a biodiversidade do cerrado e inspirar ações empreendedoras que possam unir a geração de renda com a conservação do bioma. O ser humano faz parte da natureza e é possível vivermos de forma sustentável no ambiente, mas para isso devemos conhecer e respeitar as demais formas de vida. Gostou do conteúdo? Então embarque comigo nessa jornada de conhecimento pelo cerrado! Gostou do conteúdo? 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 Obrigado.